Sem dúvida, você já ouviu falar de compliance, certo? Esse termo, que significa prevenir, detectar e responder a possíveis desvios de conduta, é sempre bem-vindo. Contudo, diversas evidências mostram que essa verdadeira corrida armamentista de gastos crescentes com compliance tem gerado resultados concretos bastante insatisfatórios, além de muitas vezes provocar fadiga e até um certo cinismo junto aos executivos empregados. A verdade é que esse caminho não tem levado a mudanças substanciais de comportamento no mundo corporativo. Para começar, hoje há um desequilíbrio recorrente. Se fala muito em compliance e relativamente pouco sobre ética nas empresas. A principal diferença entre esses dois temas está na intenção por trás da ação. O compliance representa um comportamento de conformidade para evitar uma punição ou se conquistar uma recompensa. Já a ética representa uma motivação voluntária de fazer a coisa certa pelo simples desejo de se manter fiel a valores, princípios e certas normas de conduta. A ênfase exclusiva no compliance tem duas outras limitações. A primeira é que as áreas que controlam esses programas quase sempre ficam desconectadas da alta administração. Ou seja, se o próprio presidente ou outros diretores transgredirem, dificilmente a área terá força política para coibir suas práticas questionáveis. A segunda limitação é ainda mais grave. Os programas de compliance têm como foco pegar as maçãs podres, isto é, as pessoas mal intencionadas. Esses programas pouco consideram os riscos associados à criação de uma cultura tóxica, recheada de agressividade, pressão por resultados, estresse e medo. E é isso que leva a condutas antiéticas, isto é, o chamado risco do barril. O resultado é que os programas de compliance têm como foco coibir a corrupção realizada a custa da empresa e não a corrupção realizada em favor da organização. Em diversos escândalos recentes de governança, por exemplo, vimos transgressores justificarem seu comportamento antiético usando o argumento de que buscavam proteger ou mesmo criar valor para suas empresas. Como reequilibrar então essa balança? A solução dos problemas empresariais que temos visto não está apenas nos programas de compliance, e sim na cultura, nos estilos de liderança, nos valores e no conceito de sucesso promovidos pelas empresas. Se nos concentrarmos na ética, isto é, no vamos fazer o certo aqui, porque isto é o certo a fazer, então caminharemos rumo ao compliance sem esforço, quase automaticamente. Para resumir, ao promovermos a ética, teremos automaticamente o compliance. É um caminho natural. Por outro lado, nem sempre o foco no compliance irá assegurar comportamentos éticos. Cabe às empresas incentivar seus colaboradores a serem eles próprios os responsáveis por refletir e agir com ética, baseados nos valores da empresa. Sua organização está disposta a seguir esse caminho?